Pois é, dia das crianças é segunda-feira, mas a correria pelo presente, pelos brinquedos pras nossas crianças já começou e claro que os nossos lojistas já estão preparados pra essa data, um exemplo disso é, olha esse nível de exposição que nós temos aqui. Eu como sou uma criança de 26 anos, já fiquei tentado em me presentear com um baita de um fusca desse aqui, porque olha o quanto que tá bonito esse fusca, rapaz. Eu já gostei demais desse fusca e olha que eu vou levar ele. Mas tem brinquedo pra todos os públicos, temos aqui os brinquedos pras crianças, tem bicicleta, olha essa estante preparada aqui pras meninas. Tem boneca de tudo que a gente se imaginar aqui, rapaz. É boneca de todo tamanho, de várias cores, vários modelos, tem uns que vem aqui, uns negocinhos aqui que eu não sei nem o que é, que é pratinho e tem várias coisas aqui, o negócio aqui é diferenciado. E tem também brinquedos para os meninos. Olha a variedade de brinquedos para os meninos. É carrinho, é caminhão, é patrola, é colheitadeira. Eu tô vendo, é tão colheitadeira no fundo ali, ó. Tem de tudo um pouco aqui. O que não falta são opções para presentear as crianças nessa data importante, Dia das Crianças. E claro que a expectativa dos nossos lojistas é muito grande. O Wilker, nosso gerentão, tá aqui para falar sobre isso. Pandemia acabou complicando um pouco o comércio. E aí a gente tem uma boa expectativa diante de uma data como o Dia das Crianças, né, Wilker? Sim, sim, uma boa expectativa. Tem um auxílio aí, né, que o pessoal pegou e assim, as vendas estão superando, estão encaminhando e a gente está tendo, assim, um bom proveito e o pessoal está procurando bastante a gente. É, eu vi que vocês invertiram em opções e isso é importante também, né? Muito importante, muito importante. A gente sabe que tem as faixetárias dos brinquedos, né, e tem várias opções aí. Isso, você falou a respeito de um negócio importante. A gente tem aqui várias opções, mas os pais, quando presentear, tem que estar atento a respeito da faixa etária, porque isso também representa a segurança das crianças, né, Wilker? Sim, sim, muito importante. E aí os brinquedos aqui são todos licenciados pelo Inmetro, né, e tem as faixetárias, sim. É, vamos mostrar, a gente tem um exemplo aqui, ó, de um brinquedo que é licenciado pelo Inmetro e que traz aqui um selo de qualidade do Inmetro, né, Wilker? Sim, muito importante isso. Tem aqui esse brinquedo, né, licenciado pelo Inmetro e a faixa etária aqui a partir de três anos de idade. Bacana demais. E isso aqui é importante para garantir a segurança das crianças? Sim, sim, é o direito do consumidor, né, e a gente aí atenta a essas normativas e sempre prestando o melhor possível para o nosso consumidor, cliente. Bacana demais. Outra questão importante para fomentar as vendas, para melhorar o desempenho das vendas no dia das crianças, é as promoções. Vocês prepararam promoções específicas para essa data? Sim, a gente está com uma grande promoção aqui nesse mês, dia das crianças, que é à vista ou no cartão de crédito, a pessoa tem, o nosso cliente tem 20% de desconto no produto. Ou seja, não tem desculpa, gente, não tem desculpa, garantia do melhor presente, está aí uma grande oportunidade, opções não faltam, a gente tem também melhores condições de pagamento e aí a questão é que as pessoas venham, que aproveitem essa oportunidade, apresenteem nossas crianças, né, Wilker? Sim, sim, a gente não pode deixar, né, criança, né, um ser humano assim, tão importante, né, a formação do cidadão, a gente tem que reconhecê-las, né, principalmente agora no dia das crianças. Muito bem, obrigado, Wilker, pela participação. Wilker, mostra aqui, ó, que tem presente sendo embalados aqui, aparentemente, deixa eu saber se é para criança, deixa eu te perguntar um negócio, você já escolheu um carrinho aí para estar presenteando alguma criança? Sempre o afiliadinho, isso, não dá para deixar passar em branco, né? Não, só a lembrancinha. É importante, né? Faz parte, eles cobram, né? A questão de ver ela satisfeita receber um presente, eu acredito que é gratificante, né? Muito, não tem valor que pague. Não quer ser, não? Geisiane. Obrigado, Geisiane, pela participação. E tá aí, a Geisiane já garantiu o presente do afiliado, tá levando, com certeza vai ver aquele sorrisão no rosto da criança e é isso que mais importa no dia das crianças. E olha só, olha que bacana a exposição, olha a variedade, tem animais, tem carrinho, tem trator, tem patrola, tem boneca, tem de tudo um pouco por aqui, opções é o que não faltam e, claro, melhores condições de pagamento. O pessoal tá realmente preparou o comércio para essa data e aí a gente espera que todos aproveitem essa grande oportunidade de presentear bem nossas crianças, preocupadas também com e sobre isso, nós temos aí uma entrevista com o nosso diretor do PROCON de Jatair, o Mauro Sérgio, que traz orientações importantes para quem vai às compras nesse dia das crianças. Primeiro, os pais precisam ficar atentos com a faixa etária de idade das crianças, comprar o brinquedo adequado, cuidado com o brinquedo que não é da faixa etária porque pode trazer acidentes, peças pequenas, enfim, evitar isso. E também comprar produtos que sejam certificados pelo Inmetro para que não possa trazer também constrangimento para os pais posteriormente. É, sempre que comprar o brinquedo, saber a política de troca daquela empresa, para que caso a criança não goste, fique insatisfeita, o pai consiga trocar o seu produto. Isso. Agora, no mais, a gente tem aqueles cuidados com relação à segurança das crianças, como você estava falando, do brinquedo adequado, porque dependendo da idade o brinquedo pode ser agressivo para a criança, né? Sim, você compra, por exemplo, para uma criança muito pequena um brinquedo que solta pecinhas, um brinquedo que tenha peças pequenas que ele possa engolir, aquele trazer um constrangimento muito grande, né? Trazendo até, a criança pode vir até a óbito, se ingerir uma peça dessa. Sobre a economia, Mauro, a gente sabe que as datas comemorativas são sempre importantes para o comércio. Agora, diante de pandemia e tudo mais, com a expectativa para um dia das crianças? A expectativa é boa, porque nós temos culturalmente aquela cultura de que os pais se sacrificam para dar o melhor para os seus filhos, buscam isso de forma a agradar, a presentear. Agora, nós precisamos ficar atentos, porque nós estamos no meio de uma pandemia, nós temos mais de 60 milhões de pessoas super endividadas, que os pais fiquem atentos para comprar um presente que caiba no seu orçamento, para que ele não tenha constrangimento. Nós estamos aproximando aí do final do ano e são períodos que têm pagamentos importantes para o orçamento familiar, matrícula, impostos, enfim. Então, é importante o consumidor ficar atento para que ele não, passando a data comemorativa, não tenha os problemas de ordem econômica.